Foi uma ideia que surgiu do nada, quase da noite para o dia. Foi uma ideia que eu entrei em contato com os jogadores, falei com eles, e eles automaticamente responderam-me logo que sim. E, quer dizer, de uma ideia, as coisas começaram logo a desenrolar-se e a desenvolver-se muito rapidamente, porque eles foram realmente extraordinários e aceitaram o convite. E a melhor maneira teria que ser as redes sociais, o Instagram. Inicialmente, eu queria ajudar alguma coisa, alguém, uma instituição, e primariamente pensei nos hospitais, porque em tempo de Covid, e pensei que poderia ser uma melhor ajuda. Mas depois falei até com o Miguel Henriques, do Sporting, e ele até é que canalizou um bocado, não, olha, nós até o Sporting tem parceria até com algumas instituições, e também era mais fácil para ti chegar a essas instituições. E foi aí também que surgiu a comunidade Vida e Paz. E realmente fizemos 5.100 euros numa semana, portanto, foi muito bom.